O que vocês estão pedindo um X1 para o que vocês estão pedindo? É? Falou! 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 É para filmar a tela ou só você? As nossas coisas... Por que você vai filmar eu, velho? Boa! 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 Olha o tamanho do pé da criança! Pô, então eu voltei para a tela e ele errou! Vai, força! Boa! Força, Pé Azul, vai! Força! Percebido! Deixa eu fazer um cover aqui, quantos meses foi, quantos meses foi? Nossa, minha avó! Minha avó!